Olá, chegou a sexta-feira e estamos juntos em mais uma edição do assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e que bom poder contar com o seu carinho e também com sua audiência todos os dias aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Olha só, hoje no nosso programa vamos falar sobre jovem cristão e a pós-modernidade, mas teremos também as notícias da internet sobre o tema, vamos conferir juntos as oportunidades de emprego disponíveis para hoje e daqui a pouquinho vamos lançar a nossa enquete para você interagir, participar, vamos fazer nossa pergunta de hoje, você vai ligar para a gente, responder a pergunta da enquete e também você terá a oportunidade de ligar para a gente e deixar a sua dúvida sobre o tema. Teremos tudo isso e muito mais, então fica conosco porque o assunto do dia só está começando. E vivemos em uma sociedade em que tudo que nos é apresentado como normal, né, por diversas vezes ouvimos, nós ouvimos que somos livres, podemos fazer da nossa vida o que bem entendermos, pois ela é nossa, mas na verdade Deus, ele nos deu o livre arbítrio para escolhermos qual caminho queremos seguir, mas o grande problema é que a liberdade, ela se transformou muitas vezes em libertinagem, de modo em que os valores morais e religiosos estão desaparecendo. E o que acontece, né, quando esses valores, eles perdem o sentido? Vamos te responder tudo isso e muito mais com a ajuda dos convidados de hoje. Vamos conversar aqui no nosso estúdio com o evangelista Paulo Soares, ele é responsável pelo discipulado da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, ele também é integrante da equipe do Departamento das Campanhas Evangelizadoras da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Também vai reforçar esse bate-papo, né, hoje um programa especial, vamos conversar com o presbítero Josafá Souza, ele que é responsável, né, pela equipe de louvor do Congresso de Jovens da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Queria também apresentar dois outros convidados que estão participando desse congresso. A gente vai falar sobre jovem, cristão e a pós-modernidade, né, é um programa especial por conta do 37º Congresso de Jovens da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Hoje apresentamos o presbítero, né, como responsável pela equipe de louvor do Congresso e temos aqui integrantes também da equipe de louvor, a Jéssica Lins está aqui, seja muito bem-vinda também, Jéssica e o Lucas Santos. Daqui a pouquinho a gente dá início aqui ao nosso bate-papo, mas antes a gente vai chamar você que está em casa para participar aqui do nosso programa, você já pode participar, vamos lançar a partir deste momento a nossa enquete. Hoje temos a seguinte pergunta a fazer a você que está nos acompanhando. Olha só, você acha que o jovem cristão, ele tem superado os desafios do mundo atual? Sim ou não? Qual a sua opinião? Liga pra gente, responde a nossa enquete no 3424 1547, é a nossa linha interativa. Você também pode ligar para o 3424 1977, nossa segunda linha, também está disponível. Ligue e responda a nossa pergunta e também mande sua dúvida sobre o tema, sobre o Congresso de Jovens também. Você pode mandar para a gente, daqui a pouquinho vamos ler ao vivo. Se você tem acesso à internet, entra na nossa fanpage facebook.com.br Assunto do dia é o nosso espaço disponível para você interagir aqui com a gente. Teremos um amanhã mais do que especial e se você tem o WhatsApp também já pode interagir, 929-9209-4819, mande aí seu depoimento. O que é que você achou da primeira noite do Congresso? O Congresso começou ontem, segue até o próximo domingo, dia 1º de julho. Você foi ontem? Registrou alguma coisa? Quer compartilhar algum momento inesquecível nesse Congresso, nessa primeira noite? Manda para a gente que a gente vai ler. Você também pode mandar a sua pergunta sobre o tema do programa Jovem e Pós-Modernidade e também pode mandar uma pergunta sobre o Congresso. Primeiro quero dar boas-vindas antes de iniciar o nosso bate-papo, dizer que todos são muito bem-vindos aqui no nosso espaço. Evangelista Paulo Soares, missionário, responsável hoje pelo discipulado da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Quero dizer que é um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. A paz do Senhor. Muito obrigado. Deus abençoe. Meus amados irmãos, a paz do Senhor para todos. É muito bom estarmos juntos aqui neste momento. Também queria dar boas-vindas ao presbítero Josafá Souza. Seja bem-vindo aqui ao nosso espaço. Muito obrigado mais uma vez. Pela segunda vez estamos aqui participando. Deus abençoe. É um prazer estar aqui com o pastor Paulinho e estar aqui com a parte da equipe do Ovo. Também queria dizer que os dois são bem-vindos aqui. Jéssica Lins, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Paz do Senhor. Também estou muito feliz por estar aqui. E agradeço a Deus pela oportunidade, né? As lideranças por terem confiado em nós aqui. E que Deus abençoe a cada um dos nós. Seja bem-vindo também, Lucas Santos. Também, meu irmão. Muito obrigado também. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês nesta manhã. A gente já começa, né? Falando um pouquinho sobre o tema do programa Jovem Cristão e a Pós-Modernidade Evangelista Paulo Soares. O jovem hoje enfrenta vários desafios, principalmente quando se fala em pós-modernidade, né? Em se manter firme e vigilante. Porque o tema do Congresso este ano é vigiar e o Senhor virá. É preciso estar sempre vigilante. E estar indo na contramão, né? Nessa sociedade cada vez mais modernizada, cada vez mais relativando tudo, né, presidente? Presidente, não é evangelista? Sim. Na verdade, nós estamos em um tempo muito difícil, com o aumento da ciência, né? O aumento da tecnologia. Então, os jovens ficaram mais sobrecarregados, mais atacados, né? Mas eu me lembro de um texto bíblico que João diz assim, Eu vos escrevi jovens porque sois fortes, porque a palavra de Deus está em vós. E já vem sextos o maligno. Então, assim, quando o jovem tem a palavra de Deus nele, então ele vence qualquer desafio. Se a palavra de Deus estiver no jovem, no crente, do modo em geral, não só no jovem, mas em todo o crente, se a palavra do Senhor estiver em nós, a palavra de Deus nos garante que venceremos o maligno. Então, com todo esse desenvolvimento da ciência e com toda essa correria do dia a dia de nós, né, e daqui para frente isto será muito mais acelerado, mas se guardarmos a palavra do Senhor, se escondermos a palavra do Senhor, nós teremos vitória em todos os obstáculos que surgirem diante de nós. Então, esse é o segredo, né? E de que forma, evangelista, a gente guarda a palavra do Senhor em nós e de que forma o mundo pode ver a palavra do Senhor em nós? É, porque quando Paulo escreve a igreja aos romanos, ele diz que a fé vem pelo ouvir, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se a fé vem pelo ouvir, então já iniciamos entendendo que se guarda a palavra de Deus a partir do momento que você ouve o que você lê, né? Quando você lê a palavra e você escuta a palavra e você guarda para si a palavra, então ela é como uma espada. Paulo diz lá na carta aos Efésios que a palavra é a espada do Espírito. Então, ela é a espada, ela é o escudo, ela é o capacete, ela protege, né? A palavra de Deus, ela quando está dentro do homem e da mulher, ela atua como defesa da fé, defesa da vida espiritual do crente, né? Por isso que eu volto para João, né? Vós já venceste o maligno. Vós sois fortes, né? Eu vou escrever jovens, porque sois fortes. e a palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. Ora, se a palavra de Deus está em nós, venceremos o maligno, venceremos os desafios da pós-modernidade. E daqui para frente não vai ficar muito fácil ser crente. Já não é. Nunca foi fácil servir ao Senhor, né? Nunca foi. Desde que a Igreja de Cristo se estabeleceu, que ela tem vivido desafios muito grandes. Desde o início da Igreja primitiva, né? Quando os apóstolos começaram a pregar. Aquela perseguição que houve na Igreja de Jerusalém, a morte de Estevão e tudo aquilo, foi um desafio muito grande. E dali pela frente, a Igreja vai estar sempre com um desafio à frente, né? Vou incluir aqui o presbítero Josafá, né? Nesse nosso bate-papo, desses desafios. Quais os mais comuns que jovens vêm enfrentando, né? Hoje em dia. O que a gente poderia pontuar? E de que forma consegue-se superar esses desafios? Eu achei interessante o que o pastor Paulo estava falando. Ele disse que daqui pra frente está mais difícil. Por quê? Apesar de ser mais jovem que o pastor Paulo, com todo respeito. Bem mais. Bem mais. Mas eu ainda alcancei uma época e nasci em um lar onde meus pais, eles eram mais velhos, eu sou fruto da velhice dos meus pais. Na realidade, quando minha mãe nasceu, eu sou um milagre. Minha mãe me gerou, ela engravidou, ela tinha já 46 anos e meu pai tinha 50 anos. Os dois já não planejavam ter filhos e Deus fez uma promessa à minha mãe que daria um filho na velhice. E eu vim. Então, eu alcancei uma geração, através de meus pais, mais antiga. Uma geração que não alcançou o que nós estamos alcançando hoje. Eu vim ter meu primeiro telefone com 15 anos de idade, né? De 14 anos de idade. Hoje, a minha menina tem 3 anos e ela já tem um telefone. É um smartphone, né? E ali já entra no YouTube, já consegue entrar nas redes sociais. E aí, o que acontece? As dificuldades surgem a partir daí. A pergunta que você fez. Nós não tínhamos, há algumas décadas atrás, tantas tecnologias como hoje. E o jovem se prende muito. Eu posso colocar um ponto aqui. Hoje, em si, as redes sociais. As redes sociais, eu posso dizer, não sei se o pastor concorda conosco, que ela rouba 50% ou mais do tempo dos jovens. Existem até clínicas hoje de recuperações para viciados em redes sociais. Jovens que perdem o tempo e, às vezes, não se aplicam mais em estudo, não se aplicam mais em ler a palavra de Deus. Não se alimentam. Não se alimentam. E aí, o que o pastor diz? É interessante e é um fator principal, primordial, para se vencer. A palavra de Deus tem que habitar em mim. E como é que a palavra de Deus vai habitar em mim? Eu tenho que ler a palavra, eu tenho que me alimentar da palavra, eu tenho que estar com ela no coração. Então, a partir do momento que eu não me alimento, eu me enfraqueço. É como uma vida diária, né? Nós precisamos comer, nos alimentar de manhã, de tarde e de noite, né? Se você passa um dia sem se alimentar, automaticamente você fica fraco. E espiritualmente funciona assim, né, pastor? Então, os jovens hoje, os adolescentes, de um modo geral, estão fracos espiritualmente. Então, quando você está com o corpo fraco, o seu sistema imunológico está baixo, você pode ficar resfriado com mais frequência, né? Você pode ter uma doença, contrair um vírus, mais vulnerável. Então, no sentido espiritual, funciona do mesmo jeito. O evangelista Sival, ele estava ministrando ontem, eu achei interessante uma coisa que ele disse, que o inimigo, ele tenta minar, aos poucos, a vida espiritual dos jovens, do crente. Ele não vem de uma vez, ele vem, né? Você vê que uma piscina, ela está cheia. E, quando está cheia, é bem bonita, a água até em cima. Mas, se aparecer uma fenda, ela vai vazando e, logo no início, você não percebe. Mas, depois, vai baixando, vai baixando, vai baixando. É o que acontece na vida espiritual, né? Então, o meu ponto de vista e da pergunta que você fez, as redes sociais hoje são, é o fator... É um desafio. É um desafio. Para você ter equilíbrio, você dividir o seu tempo e dizer, olha, eu posso usar as redes sociais, eu devo, porque, às vezes, necessita na escola, precisa, na universidade, usar, mas com sabedoria. E priorizando o meu tempo para a palavra de Deus, para a minha vida espiritual e tirando um tempo para usar as redes sociais e não se prejudicar, né? É, tem vários benefícios, né, pastor? É, da globalização, que daqui a gente consegue obter informações de vários outros países, uma comunicação mais imediata, né? A gente aprende, né, cresce também. A gente também divulga o reino de Deus através da internet, mas, se a gente não for vigilante, pode ter uma armadilha nesse processo de globalização, né? Como tudo na vida, não é? Porque tudo em exagero é um grande problema. Então, se o jovem, ele se doa tanto, né, para as redes sociais, para, assim, tomando rumos que não são rumos convenientes para a vida cristã, então, vai haver um grande problema aí. Então, tudo deve ser feito com moderação, né? Se você tem esta porta que chegou para nós, não é? Da tecnologia, a porta que o mundo abriu, o mundo agora ficou perto, todo mundo, né? O mundo era muito longe e agora ficamos todos juntinhos, né? O mundo todo está juntinho. Então, assim, é preciso aproveitar isso para o reino de Deus, né? Você investir isto, a tecnologia, a ciência, para o reino de Deus, para a propagação do Evangelho, para a defesa da fé, para a orientação sobre o plano de Deus para a vida das pessoas. Acho que é importante. Agora a gente segue aqui, antes de ir para o intervalo, vamos escutar um bom louvor, um bom hino, uma adoração, presbítero Josafá e parte da equipe de louvor do Congresso de Jovens da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Um dia tudo irá afindar, um dia Jesus, ele voltará, Um dia, um dia sim, me bastará, um dia, um dia, um dia eu vou subir ao cão, Deixar esse torrão ao léu, não quero saber de ficar onde eu voarei. De asas não precisarei, foguete ou disco voador, Apenas eu atenderei ao fim do Senhor. Hoje no nosso programa estamos falando sobre jovens e a pós-modernidade. Estamos falando também sobre o 37º Congresso de Jovens da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. A partir deste momento vamos juntos conferir o que é notícia na internet sobre o tema que está sendo debatido aqui no nosso programa e quem vai trazer essas informações é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdisson, pra você é um ótimo dia, pra vocês que estão nos acompanhando, excelente sexta-feira. A gente encontrou no site da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco a seguinte informação, o jovem cristão no mundo corporativo. E no mundo corporativo são inúmeros os desafios e quem tem pouca experiência pode se deparar com situações onde é preciso ter um certo, digamos assim, jogo de cintura. O texto dá algumas dicas para os mais jovens em relação ao mercado de trabalho e muitas perguntas surgem. Uma delas é se é possível ser feliz em um mundo tão competitivo. A resposta é a seguinte, quanto mais conhecimento conseguimos acumular, mais entendemos que ainda falta muito para aprender. A felicidade só existe para quem consegue aproveitar agora os frutos do seu trabalho. E o mais interessante é que essa resposta foi retirada do livro Eclesiastes, no Antigo Testamento. Mesmo escrito há mais de 2.300 anos, os conselhos são bem atuais até no mundo corporativo. Agora a gente volta ao estúdio. Voltamos com você, Valdisson. Ok, Tânia Silva. Muito obrigado por essas informações e com toda certeza, né? A Bíblia, ela é mais atual do que o jornal o dia amanhã, né, Evangelista? É assim, é assim. A Bíblia, ela é realmente um grande noticiário, né? Ela está sempre pondo tudo assim em dia, tudo bem claro. A Bíblia é terrível, ela é realmente a palavra de Deus. A Bíblia fala muito sobre os sinais, né, dos últimos dias. O tema do congresso vigiar e o Senhor virá, os sinais estão aí, né? É assim, é assim. E o tema do nosso congresso, ele vem trazendo um assunto de reflexão muito profundo, né? Porque quando falamos do tema, a gente está falando de uma orientação de Cristo. E Cristo é a nossa, é a cabeça da igreja. Cristo é o nosso modelo, né? É o nosso guia, é o nosso mestre. Então, antes dele partir para o Pai, ele disse, voltarei outra vez. E o tema é, realmente, ele chega num bom momento, né? Vigiai, não é? O Senhor virá. E ele disse, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. A volta do Senhor Jesus é real. Ele virá buscar o seu povo. A gente vai já falar sobre isso. O tema, né? Ele faz um alerta, vigiai, mas também traz uma esperança de que o Senhor virá, né? Com alegria, né? O coração, né? Ele virá. E essa é a esperança do crente, né? É assim. Porque esperar em algo que vai acontecer se torna mais fácil, né? Imagina você esperar sem perspectiva, sem saber. É assim. Mas aí ele avisa, vigiai, espere, confie, porque eu estou vindo. Eu vou vir. É verdadeiro, é real. E essa vigilância, ela tem que ser constante, né, Jéssica, né, Lucas? Como é que vocês vigiam todos os dias? É importante, né, que a gente esteja orando, genjuando, lendo a palavra de Deus, mas não só lendo, mas praticando, né? E mostrando às outras pessoas, né, que Cristo mora em nós e que eles também têm essa esperança de um dia morar com o Senhor na glória. É verdade, Jéssica. E eu acho que quando a gente ora e lê a palavra e pratica a palavra, as outras pessoas veem Cristo em nós, né? E a partir do momento que elas veem Cristo em nós, nós podemos transmitir para elas essa esperança que nós temos de que um dia nós estaremos no céu com o Senhor e que elas também podem estar juntamente conosco. Eu acho que a mensagem do Evangelho, ela transpassa a nossa vida para alcançar os outros a partir do momento que nós nos dedicamos e nos consagramos ao Senhor e vigiamos para estarmos firmes e obedecendo a sua palavra todos os dias. E muita coisa, né, sobre ser vigilante, a gente aprende lá no discipulado, né? Sim, porque quando tratamos da volta do Senhor, é bem, é muito importante observarmos o seguinte, quem prometeu que viria foi ele próprio. Então não é uma história que alguém disse que ele ia vir. Embora haja muitos grupos que, né, protestem sobre este tema, mas Cristo disse, virei outra vez. Mais tarde, quando ele vai subindo, né, para o Pai, aqueles dois varões que descem ali diante dos discípulos e dizem para eles, varões galileus, né, porque estás olhando para o céu, esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, ele diz assim, há de vir, assim como para o céu vestido. Então, a promessa da volta do Senhor é real. milhares e milhares e milhares de crentes já partiram aguardando a chamada, o toque, né, do arcanjo, a voz de arcanjo e a trombeta de Deus como discipulado, né? Os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E diz o texto sagrado, e assim estaremos sempre com o Senhor. A volta do Senhor é real. Se eu não for arrebatado neste corpo, eu serei ressuscitado no arrebatamento de Deus. Glória a Deus. E como é que a gente transmite essa mensagem, né, além de participar da campanha evangelizadora? A gente pode transmitir para os nossos amigos numa simples conversa, numa troca de mensagem, a gente está falando sobre o mundo pós-moderno, né, onde todo mundo tem acesso à internet, todo mundo se conecta. É fácil levar essa mensagem através da internet? Como é que o Senhor avalia? Sim, hoje se tornou muito mais fácil, né, como o pastor disse, né, se torna mais simples evangelizar, falar de Jesus, porque antigamente, eu posso dizer antigamente assim, algumas décadas atrás, era muito atrasada as coisas, você queria falar com alguém em São Paulo, mandava uma carta, eu lembro que até hoje minha irmã mora lá e minha mãe queria falar com ela, escrevia através de carta e ficava esperando, demorava uma semana, hoje você usa um e-mail, hoje você usa... Já fala na hora. Já fala imediatamente, faz uma transmissão, né, ao vivo. E aí você pode estar se utilizando disso, usando lá as redes sociais, você que tem, e sempre estar falando de Jesus. E, às vezes, aonde nós não podemos entrar, a mídia, ela vai. Como eu vi o pastor, nosso muito digno pastor-presidente, falando que uma pessoa tinha aceitado Jesus através do canal 14, uma pessoa que era muito, assim, não aceitava, né, o evangelho, era muito duro, era muito rígido, era irreversível. É, o seu ponto de vista de Jesus, de igreja, mas através da TV, quer dizer, nós não fomos lá, o pastor não foi, a igreja não conseguia entrar na casa dele, mas a TV entrou, né, a atualidade nos ajuda, nos facilita nesse sentido, né. A semente foi lançada, né, encontrou terra fértil. Isso. E aí, a gente colhe os frutos. Num discipulado, é muito interessante esta coisa, o ensino para o discipulado, porque é num discipulado que o novo crente, ele tem o princípio do ternário bíblico, né. Então, quando você ensina ao novo convertido, as sagradas letras, né, e você ensina a palavra de Deus com compromisso, e também com a sua própria vida, porque a vida também é um grande ensino, né. Não adianta a gente falar do que não vivemos, a gente ensinar daquilo que nós não praticamos. Então, seríamos hipócritas, né. E esse grupo de hipócritas não faz parte da igreja de Cristo, né. Mas, você ensinar ao novo convertido a questão, as doutrinas bíblicas, e você passar para ele a mensagem da volta de Cristo, do arrebatamento da igreja, do encontro com o Senhor, e este novo convertido, ele assimila isto, né. Eu agora me lembro, não sei se eu posso falar, mas lá no campo missionário, na África do Sul, eu tive a oportunidade de evangelizar um jovem casado, de uma religião também muito forte lá na África, eu quero salvaguardar o nome da religião, mas aquele rapaz, ele se converteu para o evangelho, né. Uma família muito radical, né. E aí, eu comecei a fazer o discipulado na casa dele. Ele morava na nossa cidade, em Vandabel Parque, mas a família morava em Moçambique, na cidade da Beira, em Beira. Então, quando estávamos já nos quatro meses do discipulado, ele muito empolgado, indo aos cultos conosco. A esposa dele foi a Moçambique visitar a família e tal, e ao chegar lá, eu gostaria de registrar isso, né. E ela, ao chegar, ela comunicou da alegria que tinha aceitado o evangelho e tal, só que naquela religião o evangelho é um desafio muito grande. Então, levantou-se uma tempestade muito grande dentro da família. E o irmão mais velho daquele rapaz veio de Moçambique para Vandabel Parque e ameaçou aquele rapaz. Diz a ele que ele não ia ser cristão. Você não vai ser cristão. Na nossa família não há cristãos. E você não vai ser cristão. E ameaçou mesmo, disse a ele que se ele não desistisse dessa ideia de ser cristão, né, que iriam até saber quem era eu, né, quem foi que lhe evangelizou, quem foi que lhe falou. E ele ficou ali tirando tempo e tal. E eu sei que ele, esse irmão mais velho, ainda passou uns três dias na casa dele. E em um momento desses dias ele ligou para mim, lá do trabalho, disse, pastor, o senhor por favor não vem aqui na minha casa essa semana, que depois eu vou lhe contar uma história. E eu fiquei preocupado. Quando passou uma semana, na outra semana ele ligou, marcando o encontro, e nós fomos a um local que não foi mais na casa dele. E ele disse a mim, olha, pastor, eu não vou poder ir mais ao templo. Porque, além de eu ser proibido pela minha família, eu fui ameaçado. Meu irmão me ameaçou. Disse que se eu continuasse como cristão, eu não ficaria nem lá e nem cá. Quer dizer, ele disse tudo, né? Então ele ficou muito assombrado, com muito medo, né? Mas tem uma coisa que eu quero registrar aqui, porque o evangelho, glória a Deus. Paulo diz aos romanos que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glória a Deus. O evangelho não é uma historinha, ele é poder de Deus. Ele é pregado na sua essência. Ele faz um efeito extraordinário, sabe, irmão? E eu quero registrar isso aqui para os irmãos, para todos que estão nos ouvindo. Que quando ele, com os olhos cheios de lágrimas, disse a mim, pastor, eu não vou mais poder ir à igreja. Mas eu quero uma coisa que o pastor diga. Eu quero dizer uma coisa para o pastor e quero que o pastor diga. Aos meus irmãos no Brasil, disse aquele rapaz. Quando o pastor voltar ao Brasil, o pastor diga aos meus irmãos do Brasil, que eu não vou mais à igreja, e vou mais àquele grupo que eu fazia parte, vou ficar em casa, mas diga aos meus irmãos no Brasil, que tudo que o senhor me ensinou, eu guardei. Olha a importância, né? Eu fiquei maravilhado, sabe, irmão? Aquele rapaz, ele não frequentou mais a igreja, ficaram alguém vigiando ele, né? Deixaram alguém vigiando ele, ele pedia para não ir lá e tal, mas de vez em quando mandava uma mensagem para mim, dizendo que estava, assim, juntos, que a gente estava juntos, embora não estivessem juntos fisicamente. Uma luta no evangelismo transcultural, fora do país. Mas fica essa mensagem, né? Tudo que o senhor me ensinou, eu guardei. Quer dizer, o discipulado tem a palavra de Deus no discipulado, na igreja, na sociedade, ela tem um efeito que a gente nem imagina, como o efeito da palavra é tão grande na vida das pessoas. Como a criança, né, pastor? Quando a criança, tudo que a gente ensina a criança, ela cresce, mas a formação... É verdade, é verdade. Então, assim, vigiai, e ele virá, e ele virá de verdade. E a vida está próxima, né, pastor? E se ele, e o prazer dele, digo, né, o prazer dele é que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Jesus não veio salvar um grupo de pessoas, não veio salvar uma elite de pessoas, ele veio salvar a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, você que está nos ouvindo, talvez você nunca tenha ido numa igreja evangélica, nunca tenha ouvido, né, ouviu a palavra de Deus, saiba que Cristo veio para religar, para reconciliar você e nós ao Pai. Ele é essa reconciliação. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Então, a reconciliação com o Pai é por meio dele. Não tem outro caminho, não tem atalhos, não tem outro meio. Não existem outras pessoas para você poder chegar ao Pai. Ao Pai, você só chegará pelo único caminho, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, pastor. Vou pedir licença agora, né, a gente vai a um rápido intervalo, mas antes disso a gente escuta, né, mais adoração aqui, mais louvor. Vocês podem ficar à vontade, aqui está parte da equipe de louvor do Congresso de Jovens da Igreja Evangélica, Assembleia de Deus em Pernambuco. O Congresso segue até o próximo domingo, dia 1º de julho. Vamos ficar com mais adoração aqui. O fim está chegando, Jesus está voltando, foi Ele quem falou, Devemos, pois, estar atentos. A Bíblia se cumprindo, sinais aparecendo, e a Igreja do Senhor espera em oração o tempo. Vigiai, esteja sempre atento, vigiai, pois falta pouco tempo, vigiai. Vigiai, o Senhor virá, o Senhor virá, vigiai, esteja sempre atento, vigiai, pois falta pouco tempo, vigiai. Vigiai, esteja sempre atento, vigiai, poispaspo, vigiai. Em plena luz do lindo céu, eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vida do Senhor, eu irei receber o Seu eterno amor, repouso e prazer. E se meu bom Jesus tem me falado já, e da celeste luz de Jeová, previverei o bom Jesus. E viverei em plena luz do lindo céu, eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei, previverei o bom Jesus. E viverei em plena luz do lindo céu, eu gozarei, de toda dor, por Deus livre serei. Glória a Deus, está breve, hein, presbítero? Breve, Jesus está voltando, glória a Deus, a qualquer momento. Vamos falar um pouco mais do congresso, né, ontem teve a primeira noite do congresso, o congresso segue até o próximo domingo, no Tempo Central da Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Pernambuco, que fica na Avenida Cruz Cabrugá, no número 29, em Santo Amaro, área central do Recife. Você é mais do que convidado a participar, né, desse congresso, 37ª edição, ontem, a primeira noite, a noite de abertura, Jéssica participou, o Lucas também. O que é que vocês acharam da primeira noite? Foi uma bênção, né, o Senhor falou poderosamente aos nossos corações, o evangelista Simval trouxe a palavra de Deus, né, e falou, filhinhos, já é a última hora, o Senhor salvou almas, pessoas foram renovadas, batizou com o Espírito Santo, e foi uma bênção, e acredito que hoje não vai ser diferente. O que é que achou da... A palavra de ontem marcou muito as nossas vidas, né, eu me lembro de um trecho da mensagem onde o pastor falou que nós temos que estar vigilantes, porque a palavra de Deus nos diz que os adversários para a nossa alma, para a nossa vida espiritual, não vêm de fora, muitas vezes a gente pensa que vêm do mundo externo, que vêm do mundo exterior, mas muitas vezes estão próximos de nós, né, estão perto de nós, e nós devemos estar sempre atentos e vigilantes para estar firmes com o Senhor, e guardarmos a palavra dEle no nosso coração, como disse o salmista, né, para não pecar contra o Senhor. Você está sempre atento e vigilante, né, a gente falou no começo do programa um pouco mais sobre isso, mas a gente quer saber do dia a dia de vocês, né, os desafios, para a gente mostrar a esse jovem que está acompanhando agora o programa, dizer que é possível sim ser vigilante, é possível sim vencer esses desafios, né, contamos com a ajuda de várias pessoas para isso, né, mas mais do que tudo com a ajuda de Deus, né. Fala mais para a gente, Jéssica, como é o seu dia a dia, como é que você vence esses desafios, e quais os principais desafios, né, enquanto você, jovem, está enfrentando na atualidade. Muitos são os desafios, né, já foi falado aqui da tecnologia, entre outros, né, mas como já foi também falado que a tecnologia não é uma vilã, ela, quando utilizada com sabedoria, né, ela pode ser um canal de bênção para outras pessoas, né, então os desafios surgem, mas como já foi falado também, né, o Senhor está conosco, é Ele que nos apoia nesse momento, né, quando vir a tentação já vem o escape, na palavra de Deus diz, e nós não estamos sem suporte, o Espírito Santo está conosco, e a gente pode, né, pedir o auxílio dEle em todas as situações da nossa vida. Às vezes a gente acha, né, que pode ser uma besteira, mas o Espírito Santo está ali para nos instruir, para nos guiar, como a gente deve seguir, como a gente deve falar, como a gente deve sentir, Ele está para instruir em tudo, né, então, nós como jovens cristãos, nós precisamos realmente, cada dia a mais, né, estar lendo a palavra de Deus e vendo o que está para, para, que está à disposição de cada um de nós, né, e assim venceremos, realmente, supera todos os desafios que surgirem. Na universidade, Lucas, está fazendo universidade, é um ambiente onde tem muitos desafios, é um ambiente difícil? Com certeza, é um ambiente onde tem muitos desafios. Eu acho que viver num mundo pós-moderno, né, já que a gente está falando de pós-modernidade hoje aqui, onde muitas ideologias contrárias à fé têm surgido, isso traz um grande desafio para nós prosseguirmos firmes. Muitas vezes, nós não somos atacados frontalmente, diretamente, como muitos pensam, mas o ambiente em si é dominado por esse pensamento, né, por esse, por esse modo de vida. E, muitas vezes, nós precisamos ter muito cuidado para não sermos contaminados, para não sermos, nossa fé não ser minada por esse pensamento, nossa fé não ser tirada de nós, né, devido a essas ideologias e a essas críticas que muitas vezes surgem. Jéssica falou sobre a consciência, sobre o Espírito Santo sempre nos alertando, né, e Deus nos deu livre-arbítrio e nos deu consciência. E esses dois, eles se moderam, eles moderam-se uns aos outros e, com a ajuda do Espírito Santo, nós conseguimos identificar aqueles pequenos pontos onde o Senhor vai nos alertando, olha, vá por esse caminho, siga por aqui, não faça aquilo, siga essa orientação. E, com a ajuda do Senhor, nós estamos caminhando e seguimos firmes pela misericórdia do Senhor. Bem lembrou, né, o Lucas, desse livre-arbítrio, mas muita gente, né, tem levado essa liberdade e confunde, né, pastor. Usa da liberdade para dar ocasião à carne, a querer também usar da liberdade como libertinagem. Hoje em dia a gente vê muito isso também. Até as redes sociais ajudam, né, a propagar isso também. Infelizmente, a compreensão de democracia tem sido mal interpretada pelas pessoas, né, porque as pessoas têm confundido democracia com libertinagem, com algo que não tem limite, com algo que não há leis, com terra sem lei. Não, democracia é um sistema de vida e de governo e de sociedade em que existem regras, não é? Existem leis, existem limites. Então, infelizmente, no contexto geral da liberdade, que está ligado diretamente a uma democracia, de um modo geral, mas aí não se pode confundir a liberdade. Jesus diz assim, E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verdade vos libertará. Conhecimento vos libertará. Leitura bíblica, leitura de um modo geral, né, lhe esclarecerá, lhe mostrará. Então, conhecereis a verdade, E esta verdade que você foi em busca, me libertará. Se pôs o Filho vos libertar, Jesus diz, Verdadeiramente sereis livres. Então, assim, o contexto, o contexto de liberdade, a liberdade real, está em Cristo. Você, tem gente que fala assim, Ah, você é crente, você não é livre, você não tem liberdade. Quem mais tem liberdade são os crentes, em Cristo, né? Agora, nós não temos liberdade para fazer o que não presta. Não é? É diferente. E eu acho que é isso que incomoda também, né? Nós temos liberdade para fazer o que convém fazer. Paulo diz, todas as coisas me são listas. Mas nem todas as coisas me convêm. Mas nem todas me convêm. Nós somos uma pessoa que temos liberdade. Agora, somos livres. Livres para fazer aquilo que vai produzir frutos, que vai produzir o bem para o outro, né? Então, não se pode confundir as coisas. Então, há pessoas que dizem assim, Eu sou livre, posso fazer da minha vida o que quiser. Ok. Mas veja se você faz da sua vida uma coisa, alguma coisa para a glória de Deus. Porque se você fizer a sua vida de maneira como você imagina fazer, do seu modo de ser, então você poderá viver muito pouco. Porque, infelizmente, é o que temos visto hoje na sociedade atual, moderna, pós-moderna. Tem consequências, né? Dessas escolhas. As consequências, não é? A gente tem visto hoje jovens, e são aos milhares de jovens, que têm perdido a vida antes dos 25 anos de idade, não é? Pela droga, pela vida, pelo tráfico, pela vida. Foi uma escolha que fez de liberdade equivocada. Uma liberdade equivocada. Porque, e conhecereis a verdade, no sentido de conhecer Cristo, né? E a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, Jesus fala, verdadeiramente sereis livres. O povo, não existe um povo mais livre na terra do que a igreja. Livre e feliz também. Feliz. E com escolhas acertadas. Uma dessas escolhas, pastor, é participar desse congresso. É verdade. É uma vez no ano esse congresso. Esse ano é um ano especial, o centenário da igreja também, ainda mais especial. O que a gente poderia falar, né? Desses dias. Já passou um dia, né? Ainda há tempo. Tem hoje, tem sábado, e tem o domingo, que é o culto de encerramento. Também tem a manhã missionária pela manhã. Uma benção. Eu queria só, rapidinho, o pastor falou de algo que eu me lembrei. Quando eu estudava na escola, o senhor estava falando sobre as escolhas que refletem no futuro. Eu estudava na mesma sala, tinha um amigo, né? Não vou citar o nome dele, por questão de ética, mas, na época, eu já sempre fui evangélico, nasci num lar cristão, e ele me julgava muito, ele dizia, ele me chamava de quadrado, de atrasado, ele dizia, você é muito atrasado, antiquado, porque terminava, a gente saía da escola, e eles iam, às vezes, no bar, iam se divertir, eu nunca ia, eu sempre dizia, eu sempre falava de Jesus, convidava ele à igreja. E ele dizia, não, eu nunca me esqueço, ele dizia, olha, eu sou livre, a única coisa que eu sou preso é a filosofia, ele gostava muito de ler, livro de filosofia, tudo, e a ideologia dele era essa. E o tempo passou, eu saí do colégio, fui fazer universidade, ele também, e nós não nos encontramos mais. E alguns anos depois, eu creio que uns 10 anos depois, eu estava no shopping com minha esposa, quando eu estava descendo na escada rolante, e eu avistei, e eu cheguei à minha alegria, eu disse à minha esposa, é um amigo meu, eu não sei se ele vai me lembrar, lembrar de mim, aí desci e fui falar com ele. Quando eu falei, aí, oi, Fulhan, tudo bem? Tudo bem? Como é que você está? Aí começamos a falar, e a tua vida? Aí eu disse, ah, eu estou bem, estou na igreja, essa aqui é minha esposa, essa aqui é minha filha, Deus tem me ajudado, estou na igreja, de ser vindo ao Senhor, aí eu disse, ô rapaz, se eu tivesse dado a vida a você, a minha vida, fui internado, me envolvi nas drogas, tenho um filho que eu não queria ter, me prostituí, e eu chorei, pastor, com aquela realidade, e eu vi o quanto uma escolha reflete no seu futuro, então a escolha, a sua escolha hoje, às vezes você pensa que não, mas de lá na frente, é que você vai ver o que aconteceu. É a liberdade, equivocada, é o que eu estava falando. Exatamente, o entendimento de liberdade equivocado, você tem que aproveitar a liberdade que você tem, para o bem, tanto o seu, como da família, como da sociedade, como de quem está perto de você, a liberdade não pode ser agressiva, nem agredir você, nem agredir os outros, liberdade tem limites. Para se aprender isso, nada melhor do que vir para o congresso, não é, pastor? Sem dúvida. O congresso começou ontem, segue até o próximo domingo, tem hoje a noite curta, às sete horas da noite, a gente lembra que as famílias também podem participar, todos são bem-vindos, lá no Tempo Central, Jéssica, faz um recado, dá um recado, faz um convite, na verdade, para quem está em casa nos acompanhando, a participar dessa segunda noite, está também na expectativa, que chegue logo às sete horas da noite, mas antes, tem ainda, tem o culto introdutório, o culto oficial, quem ainda não foi, a oportunidade de você ir hoje, chegue lá, Deus tem uma palavra para você, assim como ele já tem falado, a fonte do Senhor é inesgotável, Glória a Deus, então ele tem palavra para você, o nosso Deus é um Deus fiel e maravilhoso, chegue lá, vamos adorar, glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque somente ele é digno, de toda a nossa adoração. Deus nunca decepciona, se você, vamos fazer um desafio também, com os jovens que estão em casa, acham que vão para o congresso, vão sair da mesma forma, vão sair como se nada tivesse acontecido, a gente desafia, a chegar lá no Tempo Central, a Avenida Cruz Cabo Gá, número 29, Santo Amaro, área central do Recife, sinta-se desafiado a participar, que alguma coisa na sua vida vai acontecer. Às vezes você chama um amigo seu, para ir ao cinema, para se divertir, não é pastor? Para ir a uma praia, então reserve, são apenas duas horas de culto, você pode ir, você vai ser bem recepcionado, vai se sentir bem, é fácil a localização, na Avenida Cruz Cabo Gá, número 29, não vá sozinho, leve um amigo, leve um parente seu, e vamos adorar ao Senhor, e como disse o apresentador, nosso amigo, é um desafio, se você voltar da mesma maneira, é impossível, porque Deus vai falar com você, pelo menos uma semente será lançada lá no seu coração, sem dúvida. E se ontem foi bom, né pastor, imagine hoje. É assim, cada culto tem a sua particularidade, né? Deus tem assuntos do dia, né? Como está aqui o... Não é? Deus tem o assunto do dia, né? E certamente o Senhor... É como o mandado é pastor, que vinha... Certamente o Senhor, certamente o Senhor terá um assunto hoje, para tratar com o seu povo, com você que vai estar lá, em nome de Jesus, o nosso pastor presidente, o nosso pastor Aíldo José Alves, juntamente com a igreja, vai se sentir muito honrado, e você chega lá, naquele culto, hoje à noite, amanhã pela manhã, teremos trabalho, a partir das nove da manhã, até ao meio-dia, e à noite teremos o culto, né? E também, no domingo pela manhã, amanhã missionária, e domingo à noite, o culto de encerramento. E a gente lembra também, vou pedir licença aqui ao pastor, se você não tiver condições, chegar até o Templo Central, né? Você pode acompanhar através da Rede Brasil de Comunicação, canal 14.1, você liga a televisão, logo após o Jornal Estado, seis e meia da noite, você liga a televisão, vai começar aí, né? O início da cobertura, a gente teve o primeiro dia ontem, foi belíssimo, foi incrível, foi algo mesmo que impactou muitas vidas, você vai ligar e fazer da sua casa um culto, né? Fazer um culto no lar, também convida os amigos a assistirem, né? Essa programação, começa às seis e meia da noite, e após o culto, a gente lembra também que tem um programa especial apresentado pelo jornalista Guilherme Glória, né? O Guilherme, ele está apresentando o ADN, os jovens, é um programa muito especial, que debate também, Várias temáticas voltadas para o público jovem, então você pode ligar a Rede Brasil, canal 14.1, fica aqui na programação da nossa televisão, né? Da Rede Brasil, você com certeza vai ser abençoado, e a gente vai encerrar esse bloco do programa com mais adoração aqui, vocês podem ficar à vontade. Vigiai, 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 Esteja sempre atento, Vigiai, Pois falta pouco tempo, Vigiai, O Senhor virá, O Senhor virá, Vigiai, Vigiai, Esteja sempre atento, Já estamos de volta com mais Assunto do Dia, e a partir deste momento, vamos conferir juntos as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Preste muita atenção e boa sorte. A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste atenção às dicas que vamos mostrar a partir de agora, são oportunidades de emprego. Vamos conferir juntos a primeira oportunidade, confira aí na sua tela, vamos ver? Olha só, Primeira oportunidade são três vagas para recepcionista bilíngue, três vagas, ensino médio completo, é a exigência, experiência de seis meses, R$ 1.881,00 é o salário, três vagas para recepcionista bilíngue. Vamos conferir juntos mais oportunidades de emprego, agora tem uma vaga para gerente administrativo e financeiro, uma oportunidade, exigência superior completo, seis meses de experiência, R$ 8.000,00 é o salário, uma vaga para gerente administrativo e financeiro. Vamos conferir juntos mais vagas de emprego, uma vaga para vendedor interno, ensino médio completo, é a exigência, seis meses de experiência, salário R$ 1.100,00. E você que está em casa, se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, o telefone para contato é o 3355-2900, A você que está em busca de uma recolocação no mercado do trabalho, muito boa sorte. E a gente segue aqui para falar um pouco mais sobre o 37º Congresso de Jovens da Igreja Evangélica, Assembleia de Deus em Pernambuco. Hoje é o segundo dia do Congresso, e se você chegar lá no Templo Central, será muito bem-vindo, será recepcionado por várias pessoas, vários jovens, que vêm de vários lugares aqui do nosso estado, vêm caravanas de várias partes do nosso estado, também vêm jovens de outros países, participam também, então você será bem-vindo, está mais do que convidado, e lá você vai encontrar também parte, lá vai ser a equipe completa, ministrando louvores e adoração ao Senhor, o Espírito José Fás está aqui nos auxiliando, é um prazer você ver aqui no nosso programa. Amém, estaremos lá esperando você hoje à noite, o nome de Jesus, como disse nosso irmão, vêm jovens de todo o estado, e também de fora, alguns pastores que vêm de outros estados, estaremos lá adorando ao Senhor. É uma vez no ano o Congresso, quando acaba, acabou o Congresso passado, já fica aquela expectativa, aquela expectativa de contar os meses, contar os dias, ontem vocês estavam contando as horas, hoje está no segundo dia, hoje a contagem é para que não acabe rápido, que demora mais um pouquinho, que não chegue logo o domingo não, um dia de cada vez. É verdade, aproveitar cada momento, cada segundo, é uma expectativa muito grande, a gente espera o inoficial, quem vai trazer a palavra de Deus, os louvores que serão entoados, os louvores do grande coral também, que ontem foi uma bênção, cantou o hino do centenário, ficou lindo, então tudo é lindo para a glória de Deus. Para a gente ver daquela forma, existe um preparo, Lucas, tem que ter a educação, tem que ter a disciplina, tem vários ensaios também. Sim, com certeza. O grande coral já vem ensaiando há vários meses, e assim, como falou, que a gente quer que passe mais devagar, a gente quer que cada dia dure dois, porque é tanta expectativa que a gente cria antes, e quando chega, a gente quer aproveitar cada momento, cada segundo, ali na presença do Senhor, e eu tenho certeza que, da mesma forma que o Senhor se fez presente ontem, falou conosco, nesses três dias que ainda estão por vir, com certeza Ele falará muito mais em nossas vidas. Vou falar um pouquinho do inoficial, não é, Presbítero? Como é que é a composição? Vocês recebem, o Senhor recebe o tema, e vai orar, vai buscar a Deus, e Deus vai dando ali, cada acorde, cada palavra a ser usada, como é que é a composição? O inoficial, ele se torna mais, se torna diferente de outros hinos, justamente porque ele é ligado a um tema, não é? Às vezes um compositor, ele quer escrever uma canção, e se torna mais simples, porque vem na mente, e você pode escrever livremente, mas quando você é preso a um tema, não é como uma mensagem, não é, pastor? Você tem que ser subordinado ali, mas o segredo é orar, pedir a Deus, orientação, pedir a Ele misericórdia, e segundo a sua misericórdia, e esse ano teve a participação do evangelista José El Soares, ele foi um dos que ajudou no inoficial, e está sendo uma benção, para uma glória no nome de Jesus. Benção também, existe esse tema, vigiar e o Senhor virá, também tem estudos, baseados nesse tema, pastor. Fala um pouco desses estudos, desse momento em que os jovens param, para aprender mais no Congresso. Neste grande evento, a reflexão, ela é a aliada, principal dos jovens. quando o nosso pastor presidente escolheu esse tema, exatamente por uma questão de reflexão, a reflexão profunda, de que a volta do Senhor é a nossa maior esperança. nós temos vários desejos como pessoa, temos vários propósitos, vários planos, não é o que a gente é crente, não vai ter planos. Enquanto Jesus não vem, os planos vão sendo realizados. Eu era criança, depois fiquei um jovem, e eu tinha plano de casar, e casei, compreende? E você vai, você vai, 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 vai fazendo planos, mas de olho na volta de Cristo. Se Jesus vier antes, ótimo, a gente, cumpriu todos os planos, mas também eu digo isso para não ficarmos parados, como em algumas épocas do passado, em alguns países, algumas linhas doutrinárias fizeram o povo até parar de trabalhar à espera de Cristo, outros marcaram datas, dizendo que o Senhor vinha naquela data, que o dia e a hora ninguém sabe, não adianta ninguém querer ficar fazendo cálculo com as setenta, sessenta e nove semanas, não sei o que lá, não adianta. Ele vai vir, essa é a verdade, Ele virá, amém, né? Ele virá. E se Ele vier agora, nós estaremos com Ele. Se Ele demorar mais um pouco, e nós formos para o outro lado, para o lado da eternidade. Pela morte, ressuscitaremos, como já falamos, de modo que a reflexão deste tema, neste Congresso, eu não tenho nenhuma dúvida, irmãos, que essa mensagem, este tema que o nosso pastor presidente escolheu, é um tema que vai trabalhar, não só agora no Congresso, mas vai estar trabalhando durante a vida do jovem. O jovem, a igreja, de um modo em geral, vai estar refletindo este tema, que é muito interessante. Ok, eu vou ler agora algumas participações que estão chegando através do nosso WhatsApp, tem muita gente interagindo, muita gente participando, 992094819, é o nosso WhatsApp, e tem aqui uma participação lá de Jaboatão, é a irmã Eva, e ela fala o seguinte, o testemunho do pastor Soares, que ele falou agora há pouco, tem um grau de muita importância para mim. No tempo da minha conversão, em minha adolescência, ela disse que foi expulsa de casa, mas ela permaneceu firme, e após ela permanecer firme, um tempo fora de casa, ela foi convidada a voltar ao lar, e quando ela voltou, ela viu a importância, dela ter permanecido firme, que só assim, ela pôde, com a ajuda de Deus, libertar os familiares, e hoje todos estão com Cristo, e ela louva a Deus por isso, e ela fala aqui para os jovens, nunca desistam, Jesus é a solução. Sem dúvida. A mensagem teve o caminho certo, né pastor? É porque o evangelho, como nós já falamos, tem o poder de transformar. Tem uma coisa que eu gostaria de registrar aqui, nessa nossa palestra, é que o evangelho não precisa de enfeite, o evangelho não precisa enfeitar, o evangelho não precisa inventar nada, sabe? O evangelho é simples, o evangelho é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Pronto, se você crê, e você confia no Senhor, e crê na palavra de Deus, o evangelho vai lhe alcançar, vai transformar, vai lhe moldar, vai lhe dar uma nova vida, uma nova perspectiva de vida. O evangelho faz isso na vida das pessoas, independentemente de quem seja, ricos, pobres, não interessa, o evangelho alcança, e quando ele alcança uma pessoa, ele, o poder do evangelho, é capaz de mudar de fato as pessoas. A gente vê, por exemplo, na Bíblia, Paulo, né? Quem foi Paulo, né? Que foi um grande perseguidor do evangelho, religioso, ao extremo, porque ele era fariseu, e perseguia, quando viu a igreja se organizando, crescendo, perseguiu demais a igreja do Senhor, mas lá na frente, o Senhor alcança ele, né? E ele torna-se o grande apóstolo que todos nós conhecemos, o apóstolo Paulo. De modo que, se você ouvir a palavra, e guardar a palavra, aceitar a palavra de Deus, e, sobretudo, confessar Jesus como seu Senhor e salvador da sua vida. O apóstolo Paulo, eu quero aproveitar esse momento, que eu acho muito importante, né? Esse momento de evangelização. O apóstolo Paulo, quando escreve a igreja em Aos Romano, lá no capítulo 10, versículo 8, em diante, ele fala assim, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Isso é muito forte, né? Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. E essa salvação não é paga, não tem preço. Você não vai pagar. Você não vai, porque não vem das obras. Paulo também escreve isso aos irmãos de Éfeso, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, guarde essa palavra, participe da igreja, do evangelho de Cristo, reúna-se numa igreja que tenha compromisso com a palavra. Porque também não são todos os grupos que têm o mesmo compromisso com a palavra. verifique, faça uma avaliação. Você quer servir a Deus? Verifique aonde vai servir. Para não estar em lugares parecendo que é e não é. Com a boca a gente confessa, né? E com a boca também a gente louva a Deus, né? É um momento também muito importante. Queria que vocês ficassem à vontade. Pode levar a gente em adoração. A oportunidade está com vocês. Jesus Sim, vem Do céu e glória Ele vem Ecoa Nó Lá pelo mundo Além Oh, esperança Que a sua igreja Tenta e glória Deus Jesus Em breve Vem Nossa esperança É sua Vinda O Rei dos Reis Vem Nos buscar Nós Aguardamos Jesus Ainda É a luz Da manhã Raiar Nossa esperança É sua Vinda Se restaura O mundo Que se arruina Se arruina Sem parar Se em todas As coisas Vem Depressa Transformar Vai Glória A Deus Jesus Em breve Vem Nossa esperança É sua Vida O Rei dos Reis Vem nos Buscar Nós Aguardamos Jesus Ainda É a luz Da manhã Nossa esperança É sua Vinda O Rei dos Reis Vem Nos Buscar Nós Aguardamos Jesus Ainda É a luz Da manhã Raiar Pode ser hoje Pastor Pode ser agora Glória a Deus Maranata Ora vem Senhor Jesus Glória a Deus A gente quer convidar Mais uma vez Estamos chegando A reta final Do programa Convidar você Jovem A participar Do 37º Congresso de Jovens Da Igreja Evangelica Assembleia de Deus Em Pernambuco O evento segue Até o próximo Domingo Dia 1º de julho A gente lembra Terão estudos Hoje 7 horas da noite Tem o culto Amanhã tem estudos Pela manhã E também A noite E no domingo Tem a manhã missionária Fala um pouquinho Dessa manhã missionária O que é que se aprende Na manhã missionária O trabalho de missões É um trabalho que move Mexe muito com a igreja A igreja é missionária Nosso pastor presidente É um missionário Um amante da missão De modo que a igreja É também amante da missão E nós Nossa igreja Tem algumas famílias Na Argentina Na África do Sul Temos família Em Moçambique Temos famílias Em Portugal Temos família Em Guiné-Bissau No Peru Então o trabalho Missionário Da igreja Esta manhã missionária Será assim Um trabalho De reflexão Sobre o trabalho Que a igreja Vem fazendo Nesses países De modo que A manhã missionária Ela traz como assim Um renovo A igreja A igreja passa A ter conhecimento Como está o trabalho Passa a vivenciar Um pouco Como estão A saber Digo melhor A saber como estão Os nossos missionários As famílias Como está a igreja No campo missionário De modo que A manhã missionária Ela acende o fogo Missionário da igreja Como virão Se não há quem prega Pois é Então Paulo disse isso Aos crentes de Roma Como ouvirão Se não há quem prega Então o trabalho Missionário É fundamental Para a igreja Do Senhor E sobretudo Para a Assembleia de Deus De Pernambuco Que é pioneira No trabalho missionário Ok Vou pedir licença Aqui aos nossos convidados No começo do programa A gente fez uma pergunta Chamou você A participar aqui Da nossa enquete A pergunta da enquete De hoje foi a seguinte Você acha que o jovem cristão Ele tem superado Os desafios do mundo atual Olha só Das pessoas que ligaram Para a gente E participaram 80% responderam Que sim Que os jovens Estão superando Os desafios do mundo atual 20% responderam Que não O jovem cristão A gente agradece a você Que ligou Que participou Agora a gente chega Para as considerações finais Queria muito agradecer A participação de todos Aqui no nosso programa Foi uma manhã Muito abençoada Uma manhã Única Uma manhã diferenciada Evangelista Paulo Soares Ele que é responsável Pelo discipulado Da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Em Pernambuco Também faz parte Da equipe Do departamento Das campanhas evangelizadoras Missionário Evangelista Paulo Muito obrigado Pela participação Considerações finais agora O último recado O senhor pode ficar à vontade Na verdade Eu hoje me sinto muito honrado Estar aqui Junto com o grupo Quero agradecer De coração Primeiramente Ao nosso Deus Que é o dono da vida Que nos tem Dado neste momento Também ao nosso amado Pastor presidente Nosso pastor Ailton Zé Alves Queremos deixar aqui registrado O nosso agradecimento E a toda a equipe Não sei se a gente Mas acho que foi bom Estarmos juntos Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Foi uma benção Pastor Também queria agradecer aqui A parte da equipe de louvor Que está participando Desse congresso Do congresso de jovens O Lucas Santos Muito obrigado Pela participação Um último recado Pode ficar à vontade Fazer um convite Também para quem está em casa Fica à vontade Com certeza Foi uma alegria Muito grande Estar aqui nesta manhã E você que ainda não chegou No congresso de jovens Também temos aí Três dias ainda Dá tempo de chegar Chegue lá para juntos Adorarmos ao senhor Também queria agradecer A Jéssica Lins Jéssica Muito obrigado Pela participação Fique à vontade Considerações finais Eu também agradeço O convite Agradeço ao meu Deus Por essa oportunidade E você que ainda não foi Ainda há chance De você ir Venha conosco Adorar a Deus Também queria agradecer O presbítero José Fale Que é responsável Pela equipe de louvor Do congresso de jovens Da Igreja Evangelica Assembleia de Deus Em Pernambuco Sempre um prazer Recebê-lo aqui Amém Mais uma vez Eu agradeço Foi um prazer Estar aqui com o pastor Paulinho Nosso amigo Obrigado Agradeço a Deus Também ao nosso Muito digno pastor Que sempre nos permite Participar aqui Da Rede Brasil E para nós Foi um privilégio Um prazer Esperamos o próximo ano Estar aqui Em nome de Jesus Amém Esperamos também Que você chegue Até o Templo Central Que fica na Avenida Cruz Cabugá No número 29 O congresso Começa hoje à noite Já é o segundo dia Segunda noite Você pode chegar De 5 horas da tarde Tem o culto introdutório 7 horas da noite Começa o culto oficial Se você tiver alguma dificuldade Em chegar Pode assistir também Através da Rede Brasil De comunicação Canal 14.1 Liga logo no Jornal Estado 6 horas da noite Depois você começa a assistir A cobertura do congresso 6 e meia da noite Segue todo o congresso E após o culto Tem um programa especial Que é o Adenil Jovem Você vai ligar E vai assistir Entrevistas Muitos jovens Muitos jovens Também irão participar Do Adenil E quem está apresentando É o jornalista Guilherme Glória A gente acompanhou ontem A cobertura da Rede Brasil Canal 14.1 Arroba E é a DPE Oficial Você também fica Por dentro de tudo O que está acontecendo No congresso Trigésimo sétimo congresso De jovens Da igreja evangélica Assembleia de Deus Em Pernambuco A gente agradece Seu carinho E também sua audiência Não se esqueça Teremos um novo encontro Na próxima segunda-feira Ao vivo A partir das nove e meia da manhã Se assim Deus nos permitir Forte abraço Um ótimo fim de semana E até segunda Se Deus quiser E a gente encerra com música Até lá Vigiai Pois falta pouco tempo Vigiai Seja bem atento Vigiai O Senhor virá O Senhor virá Vigiai Vigiai Esteja sempre atento Vigiai Pois falta pouco tempo Vigiai O Senhor virá O Senhor virá Vigiai Esteja sempre atento Vigiai Pois falta pouco tempo Vigiai 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 Vigiai